Vocês principalmente falarem, ah o Free Fire é um jogo ruim, cara não é ruim, não é, não é, não é, não é, não é, sabe por que eu vou te, vou te, vou sair do jogo então, vou te dar um exemplo plausível top, pra você falar assim, pô a Free Fire é da hora, é bom pra caralho, você imagina que, que quando eu vou num sinal por exemplo, tem um moleque ali que ele é meu fã, um moleque que vende a bala, que eu abaixo o vidro dele pra dar uma moral pro moleque, o moleque fala, caraca eu não acredito é você, e, além disso a gente tem também um, 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 um fator que é, é, isso não tem como discutir, o Free Fire hoje a gente tem algumas salas personalizadas, que o próprio jogo dá, tudo semanalmente pro jogador, eles até, estão até numa briga querendo que entregue isso pra todo mundo, mas é difícil porque o servidor não aguenta que todo mundo crie, até porque vai ter gente que em vez de usar a sala pro fim, é, que foi criada, ele vai botar, sei lá, o Instagram dele, arroba não sei quem, vai deixar uma sala criada lá durante 10 horas, tá entendendo? o cara vai querer só para aparecer, isso, para usar o espaço. Então, o Free Fire hoje, com essa sala personalizada, a gente consegue criar mini campeonatos, que a gente joga, tipo assim, que a comunidade mesmo cresce sem ser nada oficial. Uma pessoa, você, por exemplo, sem nunca ter jogado, pode criar. Isso gera uma receita muito boa para quem está criando o campeonato e para quem está jogando. Por exemplo, para você jogar um campeonatozinho desse, bananada, que está criado por uma pessoa amadora, você vai pagar R$10,00 ali para jogar. E nisso que você paga R$10,00, a premiação, sei lá, R$100,00, R$200,00, que vão jogar 36 pessoas e vão dividindo os grupos, quem for passando. Então, o cara quer falar assim, eu quero largar tudo, eu quero viver do jogo. Você consegue viver muito bem de Free Fire. Eu trabalhava o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, sabe? Saindo de casa cedo e chegando tarde, até porque Rio de Janeiro, o transporte, você vai demorar para ganhar duas, três horas ali. Ainda mais se eu morar em Campo Grande e trabalhar no centro. É, você é no centro, como era o meu caso. Então, no Free Fire hoje, se o cara se dedicar, isso eu estou falando, eu, eu, se eu não tivesse patrocínio de ninguém, não tivesse plataforma, não tivesse nada, quisesse viver de jogar campeonato de Free Fire, eu teria uma renda aí de R$10,00 por mês fácil. Assim, por quê? Porque eu sou, eu me considero da elite do Free Fire, eu jogo muito. Então, eu vou conseguir ganhar. Moleque é o cerol, caralho. Fininho, mano. Fininho, fininho. Então, o que que acontece? Eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje um moleque que ele quer largar tudo, quero largar tudo, quero viver de jogo, ele vai conseguir ter ali pelo menos, se eu consigo R$10,00, ele vai conseguir dois, tá ligado? Ele vai conseguir ter uma renda muito melhor. Nos campeonatinhos, ganhando campeonatinho. Campeonatinho. E aí ele vai conseguir, através desse campeonatinho, conseguir fazer nome, jogar contra um, que eu vou estar jogando, que eu vou falar, pô, esse moleque é diferente. Entendeu? Começar a ganhar espaço, começar a ser notado, entrar numa vida famosa. Mas eu não duvido disso, cara. Eu acho que o fenômeno que o Free Fire se representa, eu acho que é importantíssimo para o momento, não só para o momento, mas eu acho que nessa cultura que a gente está vivendo, nesse meio que a gente está vivendo hoje, na internet, na sociedade até, eu acho que o Free Fire é importante para caralho. Mas você não acha que é o melhor jogo, não é? Em vez de a gente focar no lado de, pô, meu joguinho, o meu jogo, sei lá, é divertido, ele é bonito o gráfico, ele atrai mais pessoas, a granada tem um som e explode, sai fagulha, não sei. Não é melhor focar hoje como uma profissão? O melhor é o que atende a profissão e gera... Ó, sabe o que eu acho? Quando eu falo que eu acho que o Free Fire é um jogo ruim, eu estou falando de jogo, eu estou falando de gameplay, de design, o caralho e tal. Mas não tem como falar só de jogo se aquilo engloba um monte de coisa. Mas não tem como não falar de jogo quando é um jogo, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo falando só de jogo, Cara, eu lembro que os momentos mais felizes, assim, da minha infância, principalmente, foi jogando tíbia. Eu lembro que na... Mas tíbia é um jogo bom, pô. Não é só porque ele é feio que é ruim. Não, o Free Fire também é bom. Mas olha só, olha só. Vamos lá, vamos lá. Cara, o Free Fire é muito mais difícil que tíbia. Você entendeu? O cara está mordido. Não, eu estou mordido. Não, nego. Nego, olha só. Eu total... Você jogou tíbia? Eu gosto com tíbia, caralho. Joguei, joguei. Você jogou Free Fire? Joguei. Quanto tempo? Algumas horas. Cara, eu não aguentei, velho. Cara, mas é porque vocês vão num jogo buscando outro. Pode ser. Você não pode ir num jogo buscando... Você tem que entrar num jogo. Sabe qual foi a minha pílula com o Free Fire desde o começo? Aham. Porque a primeira vez que eu joguei Free Fire, eu falei, ah, tá, eles copiaram tudo do PUBG. Irmão, isso aqui você está copiando alguém. Você vai falar para os seus fãs saírem? Mas eu não estou usando uma fantasia de Joe Rogan, não é ligado? Ah, mas isso aí faz diferença? Faz. Não, não faz. Uma coisa tipo, porra, o formato... Você está copiando, mas você está copiando também. O Fortnite, por exemplo, ele é um jogo que se inspirou tudo nesses Battle Royale aí que veio, ele veio depois, se inspirou e tal, mas ele veio com uma nova proposta. Mas quando você entra hoje no PUBG, por exemplo, não é a mesma coisa do Free Fire? Hoje em dia, não. Pois é, porque a gente precisa de uma base para se alinhar e a partir dessa base você desenvolver o seu e adaptar para a sua comunidade. Eu não, eu entendo, mas tipo, quando eu joguei, era um jogo lixo. Era, era, ele evoluiu muito. Pode ser, pode ser, eu não duvido. Quando eu comecei a jogar, como eu falei, o som era ruim, era tudo ruim. Era tudo esquisito, era tudo ruim. Mas trazia o principal, que era a diversão. A jogabilidade para a galera com o celular. É como eu estava falando, um momento muito marcante na minha vida foi quando eu estava jogando Tibia, que na época era muito mais difícil do que é hoje, e dropou uma Dragão Scale Meio, de um DL, lá em Venori. E quem joga Tibia aqui deve estar se sentindo, nossa, que nostalgia. E quando dropou esse item, estava eu e meus amigos no Malan House, a gente levantou da cadeira, é isso, tal, não sei o quê, aquela grita ali. E o jogo era feio, porque na época o pessoal jogava um CS 1.6, que era melhorzinho, era mais à frente, era mais, pô, negócio de um cara mais maduro, um cara mais, tá ligado? Jogava um World of Warcraft, jogava um Grand Chase, tinha vários jogos ali que eram muito melhores, assim, a proposta. E a gente era zoado também, porque o Tibia era uma bosta, e muito feio, foi jogar em calculadora, e está aí até hoje. Porque a proposta é boa, né? Mas se o argumento do cara é falar que o gráfico é feio, aí esse cara tem que tomar um show. É, mas a gente não está argumentando nesse sentido também. E outra, a gente fala que o Free Fire é ruim, mas é muito na piada, tá ligado? Sim, sim. Tipo, eu não gosto, eu não jogaria Free Fire, eu não vou pegar o meu... Ah, por que você não jogaria? Porque eu tenho jogos melhores, tá ligado? Por exemplo, me dá um exemplo. Tota. É questão de gosto mesmo. É, outro perfil zastos. É, exatamente. Exatamente. E aí, por os moleques de 12 anos ficarem puto comigo, quando na verdade eu nem jogo FPS, tá ligado? Sim. É que assim, quando eu vou jogar um FPS, aí porra, aí eu quero jogar um que eu sinto que é mais fluido. É, eu vou jogar Warzone. Mas é aquilo que você falou, inclusive. Overwatch. O fenômeno Free Fire tirou muita gente da merda, tá ligado? Mudou a sua vida, mudou a vida de uma caralhada de gente. E trouxe o FPS para uma galera que só tinha celular, que só não ia poder experimentar um FPS de verdade. E trouxe jogos para a pessoa, trouxe o mundo dos videogames para um monte de gente que não conhecia essa porra, não tinha acesso. Basicamente, eu posso estar falando merda agora, mas assim, eu acho que qualquer Android roda um Free Fire de alguma forma. Dá para jogar, tá ligado? Mas não dá para jogar, por exemplo, PUBG em qualquer celular. Uhum. Né? Então o Free Fire ganha para caralho nisso daí. Eu acho que isso super foda. Onde ganhou mais? Por exemplo, eu jogava um PUBG ali. Tinha o modo sobrevivência, né? Que pulavam sem do avião, e dos cem ali, tinha que sobreviver um. Só que era ossada, porque você estava jogando ali, você luteava 20 minutos. É, isso me irritava. E meu irmão, vinha uma miséria de um cara esconde de entrar de uma caixa e vá, pô, te regaçava. 20 minutos igual um babaca. Você ficou 20 minutos igual um doente ali, luteando, e morreu. Na primeira, para começar a outra. Na partida do seguinte circuito, isso é a mesma coisa. Aí tu pensava, vou ficar aqui escondido então. E tu não se diverte. E eu não gostava do PUBG, só para deixar claro, eu não gostei. Então, quando o Free Fire veio, ele veio muito fácil na época. Assim, era simplesão, atirava retão, e quem atira, começava a atirar, atirando primeiro ganhava, e não sei o quê. Era tipo isso. Era tipo isso. Só que agora você vai jogar, meu irmão, é evoluídaço. Entra na minha conta lá, na minha conta mesmo, eu logo aqui, e você não vai conseguir matar um cara, porque os caras ficaram bons, todo mundo ficou bom. Mas ficou igual o PUBG, que ficava 20 minutos luteando e morria? Não. Porque você consegue acompanhar essa evolução. No PUBG ali, o cara fica nerdando ali, e tu morre muito rápido, você não tem chance de defesa. No Free Fire você tem uma chance de defesa, você tem um gelo para você jogar, tem uma estratégia, tem ali o sistema que eles, que é até legalzinho, buga de vez em quando, mas é legalzinho também, negócio de render, que você tem uma certa distância, que você consegue ver o teu inimigo, então isso te dá uma liberdade para você andar um pouco mais. Então, o jogo ele te oferece ali, o principal que dá às vezes de um cara que quer chegar do trabalho cansado, e não quer ter no que ficar jogando 15 horas por dia para ficar bom no jogo. Ele quer jogar ali, sei lá, duas, três horas antes de dormir, e ser, ah, o jogo legalzinho, dá para me divertir. Então essa é a proposta, não é só a proposta porque, ah, o jogo é leve, todo mundo vai jogar por isso. Porque, meu irmão, com a idade de jogo leve, que tem, por exemplo, a gente falando agora de um jogo muito leve, o Among, o pessoal está jogando, está se divertindo e tal, mas daqui a pouco também já deve dar uma caia, porque se... Mas não é um FPS, não é um jogo de tiro, tá ligado? Eu acho que um jogo de tiro extremamente acessível, como é o Free Fire, cara, para mim é muito foda. A gente fala gastando aqui do que o Free Fire é ruim, a gente pode achar, a gente pode não gostar do jogo, mas aí se você for colocar em perspectiva, que eu não jogo FPS, tá ligado? O FPS não é o meu estilo de jogo, eu gosto de jogar Final Fantasy, eu gosto de jogar Dota, Civilization, tá ligado? As paradas aqui não tem nada a ver, mesmo, tá ligado? Mas eu reconheço que o fenômeno do Free Fire é foda, só que quando eu olho, eu que sou leigo, que não jogo nenhum FPS, eu comparo os produtos. Então assim, eu joguei um pouquinho de Modern Warfare, desse Warzone, joguei um pouquinho de PUBG, joguei um pouquinho daquele Apex, desses todos aí, eu brinquei um pouquinho lá, mas eu sou ruim, tá ligado? Eu já entro ali de saca. E desses todos aí, quando eu joguei, que para mim foi, eu meio que caí de paraquedas na parada lá, meio que obrigado a jogar, de certa forma, aí eu falei assim, caralho, isso aqui é horrível, tá ligado? Mas cara, isso daí é a opinião de um cara que nem joga, então assim, nem é para levar em consideração o que eu estou falando do jogo, tá ligado? É que na minha opinião, que é a opinião de um cara que joga RTS, outro bagulho, tá ligado? Mas é que os moleques de 12 anos ficam má, é a graça para mim, é isso. Mas é que não é que eles ficam malucos, deixa eu te explicar. Não, eles ficam malucos, os moleques me ameaçam de morte. Se eu falar para você aqui agora assim, eu estou no chat, por exemplo, lá na minha live e tal, se eu falar, quem já deu o canequinho digita um, geral digita um na sacanagem. O que é isso? Também não sei. Canequinho? É. Depois eu falo aqui, todo mundo já deve ter entendido. Ah, deve ser o rabo. É, 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 é. Ah, entendi. É, geral digita um na sacanagem, por quê? Vira zoeira, então tudo que a gente fala aqui, a gente como influenciador acaba tendo um peso. Então quando você fala assim, o Free Fire é um jogo lixo, muito ruim, para a gente aqui, é zoeira, mas você tem que pensar no molequinho que vai estar lá na escola, que vai chegar para o amigo dele e falar, o Free Fire é um jogo muito ruim, porque a gente acaba comprando a ideia, tá ligado? E daí que começa a briga, e daí que começa o pessoal ir lá te atacar, porque a gente quer se sentir só normal. Eu não quero ser, ah, não quero que o meu jogo seja o melhor, nem o pior. Mas é normal jogar jogo ruim. É. Mas as pessoas brigam por isso, porque quando você pega um, obrigado, quando você pega um jogo que a pessoa começa a criar um sonho, por exemplo, eu, eu não fiquei rico no Free Fire, eu fiquei muito rico, entendeu? Então quando uma mulher que pega um cara desse, como exemplo, fala assim, eu quero ser igual a ele. Hoje é até fácil o cara poder olhar e falar assim, ah, eu quero jogar Free Fire, eu quero ser um streamer, meu sonho sempre foi ser isso. Só que, pô, eu tive que largar tudo, como eu falei, eu estava num caminho planejando ali minhas 10 horas diárias de estudo, tinha me formado na faculdade, tinha terminado o estudo, estava procurando meus concursos para viver, e do nada eu falo assim, irmão, vou largar tudo e vou viver disso aqui. Eu não sabia nem se dava dinheiro. Eu lembro que o meu primeiro contrato que me ofereceram, eu olhei para a minha mãe e falei assim, cara, isso aqui é mentira, isso aqui vão me roubar. Vão falar, olha, para ganhar isso aqui, digite a sua conta bancária e a senha, no mínimo, é um keylogger, não sei o que é. Eu ignorei. E quando eu vi que era realmente verdade, a gente, na sala da minha casa, levantamos assim, começamos a se abraçar e rodar, igual o filme, já viu como o pessoal ficar rodando? Porque para mim, foi realmente um choque. Mudar a vida mesmo. Mudar a vida e eu falo assim, caraca, olha o que dá para fazer com isso aqui. Eu tinha um mês de stream no YouTube. Caralho. Na época, eu já tinha mais de 100 mil seguidores em um mês. Você conseguiu? Porra. O Free Fire é um fenômeno insano. Eu não digo assim, claro, a gente tem muito, depende muito do potencial da pessoa. Claro. Não é só fazer Free Fire. Não é receita, a gente joga Free Fire e receita. Exato, senão teria dado certo comigo, tá ligado? Sim. Não deu. Então, por quê? Eu, o Free Fire, quando eu comecei a jogar, hoje a pessoa pegar e falar assim, ah, vou viver de Free Fire, meu sonho é fazer isso. Para a gente, como influenciador, é legal falar para os pais, principalmente, que vão estar orientando ou até um cara mais velho que quer largar da profissão para viver. Meu irmão, tem que fazer paralelo. Quero jogar Free Fire, estuda e joga. Quero fazer não sei o que, quero ser streamer, que é a profissão. Eu acho que, claro, como vocês disseram, ser streamer é uma profissão já antiga, mas também não é uma profissão que eu acho que hoje é mais acessível, porque, principalmente com o Free Fire, o moleque, ele pode pegar ali o PC dele ou o celular dele e começar a fazer live e tentar ter uma visibilidade. Mas tem que fazer a parada direito, tem que fazer uma parada... Por que que eu vou querer assistir esse cara? Exato. E a partir daí, ele começar a... Eu lembro que no início da minha carreira, para eu ter uma história sempre, porque tem momentos que se você não pegar um cara desenrolado, vai ter um momento que vai ficar aquele silêncio, vai ficar aquela conversa tipo morta. E era o momento que eu pegava sempre histórias e anotava. Quando chegar esse momento, eu vou falar sobre isso. Quando chegar esse momento... Então, eu tentava manter uma interação muito top e assim a minha retenção aumentava. E aí, com a retenção mais alta, você tem mais divulgação da própria plataforma e por aí vai. Acho que um outro fator maneiro também, nesse momento, assim, esse momento é um... Ele é especial, porque, assim, além de ter os jogos acessíveis pra caralho, como o Free Fire, como o Among Us, esses jogos, a gente ainda vive um momento que é a primeira vez na internet que a gente tem uma competição de plataformas para levar streamers, tá ligado? Isso é recente, isso começou em 2018, sei lá, 2017, talvez no máximo. E o que é mais fácil ainda, que é mais top, é você ver que um moleque, por exemplo, tu pega um molequinha aí, lá de onde eu morava, que joga bola bem, que quer não sei o quê, que é sonhador. O moleque sonha ser jogador de futebol, sonha ser o Neymar, tá ligado? Então hoje, com o Free Fire, a gente consegue ter um sonho desse também, não com um salário tão bizarro quanto um do Neymar, mas de um jogador normal, a gente consegue ter salários tão extravagantes, tanto como, e além disso, é mais fácil, ele ainda consegue entrar num time, como eu sou hoje do Corinthians, e falar assim, cara, através de um jogo, eu tô ali numa, num time de futebol, sabe? Eu tenho acesso a hora que eu quiser, ir lá no estádio do Corinthians e tirar uma foto, por exemplo, porque através do jogo, me proporcionou isso, então... Mal, tu é Mengão? Sim, 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 isso é Mengão. Carioca é difícil não ser Mengão, né? Já gostei mais de tu, então. Daqui a pouco, o cara já me chamou ali pro cantinho pra ver. Eles estão falando aqui mal do Free Fire? Matei um ratinho ali. Matei um rato lá jogando, lá no cantinho lá, tá ligado? Não tá não, ele tá aqui, ele tá ali, o bigodinho dele louro ali, estiloso demais. Mas então, o que acontece? Hoje, pode até ele, por exemplo, eu tenho certeza que ele não tá jogando ali apenas por diversão. Hoje virou profissão, cara. Pior que ele fala que ele quer ser pro player, mesmo. Quer ser, porque virou profissão, isso aqui não é mais... A gente não tá aqui hoje quando eu venho aqui, eu não saio de casa pra discutir se o jogo bom, se é bom ou é ruim. Eu saio de casa pra provar pra vocês que isso virou uma profissão pra cacete de um moleque que pode começar hoje e falar assim, eu vou me dedicar a isso e vai conseguir às vezes trazer ali, através do seu celularzinho ali, botar uma comida dentro de casa de uma família que é carente, que não tem condição e ele vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que a proposta maior do Free Fire hoje, além de trazer o... Não do Free Fire assim, mas das pessoas que jogam, é usar o jogo principalmente pra isso, pra querer mudar de vida como eu mudei. Eu se alguém... Eu até postei uma foto no meu Instagram esse dia falando assim, se alguém viesse do futuro, me dizer o que aconteceria com a minha vida, eu iria rir da cara, mano, não tem como, porque eu não imaginava. Eu fiz tudo o que eu fiz por amor, por gostar de jogar e por passar... Por um momento que eu fazia assim, pô, irmão, nada tá dando certo, mano, tô estudando aqui, eu tô... Minha vida tá passando, já são anos e anos, eu fiquei quatro ou cinco anos estudando todos os dias ali e não fazia mais nada além disso. E aí, alguém me chamava pra algum lugar e eu não ia porque eu tinha que estudar e do nada tudo mudou, sabe? Não através... Hoje é bom eu ter estudado tanto porque eu consigo trocar uma ideia com vocês e vocês falam assim, pô, o moleque tem um conhecimento porque foi através do estudo. Mas se não tivesse free fire, eu também teria me motivado e teria feito meu concurso, teria uma profissão também. Então, não dá pra largar tudo, não dá pro cara chegar e falar assim, vou viver disso aqui e acabou. Até porque vai ser sempre uma minoria que vai atingir o teu patamar, por exemplo. A de meu patamar vai ser a minoria, mas ele consegue sobreviver. Quantas pessoas você acha que vivem de free fire hoje em dia? Nossa, milhões. Não, peraí, calma. Milhões, milhões. No Brasil? No Brasil, milhões, cara. Não vive de free fire. Milhões, cara? Não vive de free fire. Quantas pessoas jogam free fire? Não sei. Tá entendendo? Então, não é que vai... Quantas jogam? Não sei. Ah, não faço ideia quantas pessoas jogam. Tipo, eu posto um vídeo hoje, amanhã tá com um milhão de visualizações. Então, certamente é. E eu não sou a lenda do negócio das visualizações. Então, milhões acima de mil é milhões, né? Só pra... Tá bom, tá bom. Porque às vezes você pode, quando fala milhões, você tá numa casa um pouco mais... É, é.